No último episódio conseguimos a classificação na Carabao Cup, além de ótimos resultados na Premier League e na Conference League com o Nottingham Forest. Agora o time tem grandes desafios na Premier League para se manter na colocação para a vaga da Champions League e manter a liderança no grupo da Conference League. Bom rapaziada, estamos em terceiro na Premier League com o Nottingham Forest. A campanha é muito boa até aqui com 22 pontos, 5 atrás do City e 3 atrás do Liverpool. O campeonato está muito boa até aqui, o objetivo sendo cumprido de vaga na Champions, mas o título é muito difícil. A gente pega a Chelsea, o West Ham no episódio de hoje pela Premier League, mas vai ser muito difícil. Lá na zona do rebaixamento tem alguns times muito interessantes que daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos ver como é que está a classificação aqui na Conference League também, que é muito importante, onde queremos a classificação. Estamos em primeiro e uma vitória hoje já conseguimos a classificação antecipada, mas é contra o último adversário. Eles vão querer a vitória para não perder a chance de classificação, beleza? Se liguem, só que nas transferências eu vou atualizar vocês. Nós contratamos o Tavares, o Olizy, que foi a maior contratação da história até agora. O Henriquez, que está sendo um bom lateral para a compra-elenco. O Noy, cara, indiscutivelmente ótimo goleiro. A promessa é o Riquelme e o McT por empréstimo. O McT precisa de mais tempo, mas o Riquelme tem sido muito bem utilizado, beleza? E esses aqui são os jogadores que eu ainda pretendo vender, principalmente o Brian Gil, que já está em discordância comigo. O Udi só se chegar uma boa proposta por ele. E aqui estão os jogos que vamos ter hoje, West Ham, Seth Gallen e Chelsea, mano. Os dois jogos de Premier League são muito difíceis, mas queremos a vitória. E no mês de dezembro, olha como é que está o calendário do Nottingham Forward, cara. Vamos ter que rodar todo o elenco e eles vão se provar se esse elenco está bom mesmo ou não no mês de dezembro. Clássico contra a City, Liverpool, vai ser difícil pra caramba. Mas vamos focar primeiro nos jogos de hoje, que, cara, também são bem difíceis e importantes. Ó, temos duas propostas de seleções, beleza? Uma da República Tcheca, não sei se eu aceito ou não. E a outra é da Irlanda. Irlanda, é isso? Da Irlanda. Duas boas propostas, deixa nos comentários se vocês querem que a gente aceite. E essa aqui é a formação pro primeiro jogo. Vamos aí com Riquelme, Yamuni, Elanga, Gibbs White, Olizi, Domingos, Tavares, Niacate, Sangaré, Williams e Noia. Banco de reserva um pouco alternativo, mas o time titular pra esse jogo. Bora ver como vai ser nosso primeiro desempenho aí fora de casa contra o West Ham. A bola já tá rolando aí, rapaziada. Bora lá, saída do North Gun Forest. Cara, jogo importantíssimo. Então vamos buscar esses três pontos aí. Vamos começar na pressão de contra eles. Ó, notícia importante. O North Gun Forest é o time com mais gols na Premier League e 26 gols marcados na frente de City, hein? Nosso ataque tá muito bom. Vamos tentar já o primeiro lance no jogo. Construir a jogada aqui, esse time tem boa construção de lance. Gabriel Gibbs White aí com ela pra Domingues. Olizi! Tá lá! Boa, moleque! North Gun Forest na frente. Olizi! O maior concentração pra essa temporada vem se provando, hein? Primeiro no jogo. Boa jogada trabalhada do North Gun Forest, cara. Jogada muito boa mesmo. Ótimo aí gol do North Gun Forest, cara. Ótimo, ótimo. Batida bem, cara. Eu acredito muito no Olizi, mano. Foi uma aposta minha aí, Liminete. Michel Olizi. Foi uma aposta minha. Segundo gol dele na Premier League. North Gun Forest na frente. Pra sim manter com a vaga na Champions, hein? Bora lá. Saída de bola agora do West Ham. Tem que segurar os caras. Outro ataque aqui, nossa, hein? Ó o North Gun Forest. Gibbs White, cara. Esse 10 joga bem, mano. Mas errou um passe besta. Nossa. Mais uma vez o North Gun Forest. O passe do Gibbs White. Uma porcaria, Gibbs White. Agora é a vez deles, mano. É a vez deles. Olha o West Ham aí. Dungeon, mas ninguém na marcação. Sangaré deixou pra trás. Nossa, aí o Paqueta fez. Ah, o Paqueta joga muito no FIFA, velho. Vacilo total da defesa. Eles vieram, a defesa abriu. Ninguém marcou ninguém. E o jogo tá empatado no longo do estádio, cara. Difícil, mano. O Noé tá com razão. Ainda tentei, rapaziada, sair com ele. Mas a defesa abriu onde tá um zagueiro. O outro não foi, deu bote e parou. O Noé tentou sair na toque de bola, mas não teve o que fazer, velho. Um a um, mano. Paqueta, ótimo jogador. Saí da nossa colisí, que já fez um, hein? Será que ele lembra o segundo? Na saída de bola. Passou por todo mundo. Bateu. Gol. Olhezinho. Se alguém tinha dúvidas que esse cara ia dar certo, acabaram agora, rapaziada. Dois gols em um tempo contra o time do West Ham. E que golaço, velho. Na categoria. Na saída do goleiro. O goleiro ajudou. Ajudou e muito. Mas ele bateu bem na categoria. Quase caindo. O goleiro colaborou. Ela tocou na trave. E é gol. Norte ganhou forte na frente novamente. 2x1 contra o West Ham, velho. O time quer a vitória no jogo de hoje. Ótimo resultado até aqui. Essas faltas aí é perigosa. Levantamento na área é sempre perigoso. Boa, tia. Tentar encaixar o contra-ataque. Que riqueza, minha peça fundamental nesse time aí, cara. Bola lá pro Tavares. Lateral. Bom, mano. Melhor lateral da Premier League. Virou pro Ines que achou o Elanga. Contra-ataque saiu. Mas o Elanga foi travado. Bola rolando, rapaziada. Bora pro segundo tempo, mano. Tentar manter o resultado e sair daqui com a vitória. Linha de fundo. Bolas pra ele. Boa, né, Coelho? Isso aí. Ótima saída de jogo, meu amigo. Roubada de bola. Só tocar... Ixi. Fez cagada. Olha o West Ham chegando. Vacilo do Neco Williams. Foi muito bem na roubada, mas errou no passe. Olha o West Ham. Na cara do gol. Não. E aí, muito bem. E os caras não param. Vamos, Tavares. Salvo o Nottingham Foch. Agora, mais uma vez, eles com boi. Esse cara é liso. Tem que ter cuidado. Vem driblando. Vem driblando. Ó o Danjuman. Vem com ela. Driblou. Um, dois. Tocou. Inacreditável. Inacreditável. O Paquetá fez outro gol. Mas esse ele nem queria fazer, velho. Esse ele nem queria fazer. A bola bateu nele. Ele nem quis fazer o gol, velho. E o West Ham empata o jogo novamente, velho. Empata, mano. Olha só que... O cara dublou dois, três. O Nois saiu. Tocou, né? Ele chutou, mano. O Nois ainda resvalou, mas bateu no Paquetá e a gol. De novo o jogo empatado, meus amigos. Que fase, mano. Que fase. O Olizi vai tentar sua jogadinha de novo. Será que vem? Vai dar certo? Dessa vez, não. E o West Ham não para, meus amigos. Não para, mano. Essas boas na ponta é muito difícil. Ó, Sangara. Eita. Eu te amo, Manoel Noia. Você salvou o time mais uma vez, cara. Esse goleiro é impressionante. Na vacilada da defesa. Será que tem contra-ataca? O Olizi. O cara já fez dois. Bom passe pro Elanga. Que devolveu pra ele. É só fazer o hat-trick. O gol fácil ele não fez, velho. O gol fácil ele não fez. O West Ham muda. O Norte de Galifão foi hoje também. Vem aí. Sai Riquelme pra entrada do Veiga. Que tá pedindo pra jogar, né, velho. E vem mais duas alterações. Vem Borelang e Olizi, mano. Os dois estavam bem mais cansados. Vem Braginho e De La Cruz. De La Cruz no seu primeiro lance. Canteio. Será que ele pode dar uma assistência pro gol aí? De La Cruz levantou na área. O Norte de Galifão foi... Gol do Norte de Galifão foi... A virada tá aí, meus amigos. Primeiro toque do De La Cruz da bola. Literalmente o primeiro toque. E o Norte de Galifão foi amplia no placar, meus amigos. Agora é manter que eles vão vir com tudo, mano. Que isso. A bola aérea do Norte de Galifão é muito forte, mano. Muito forte. Agora é manter o resultado. Tocando a bola pro lado, pro outro. Que o resultado é nosso até aqui. Faltando dois minutos. Olha o Braginho na cara do gol. Bateu travado. Apita o final do jogo, gente. Apita, meu amigo. Apita, rapita. Vitória do Norte de Galifão pra se manter em terceiro. E o Veiga que vem oscilando muito entre titular e reserva. Cara, tá falando que se não jogar ele vai ter que ser obrigado a procurar outro lugar. Não. Veiga, é que o Elanga tá num momento melhor. E o Orizi também. Mas agora você vai jogar e vai ser titular. Eu vou te dar uma sequência de jogos. Fechado? Veiga. O'Brien. De La Cruz. Danilo. Aynar. Fernandes. Murilo. Henriquez. E o Turner. Cara, tem outro leque pra usar. Tem que usar mais o McT. Tem que usar mais o Michael. Tem que usar o Michigan. O Taylor. E o Mangala. E o Panso. Então o time ainda tá um pouco cheio. Próximo jogo. Esse cara aqui vai ser titular contra o Chelsea, mano. O barco vai começar a ter mais oportunidade. Esse aqui é um jogo. Cara, aparentemente é mais tranquilo. Mas vocês sabem como é o FIFA. É nesses jogos que os caras surpreendem. Vamos vencer muito bem o último jogo contra esse time. Espero que não tenhamos trabalho e consigamos a vitória tranquilamente em casa, né, mano. Então bora lá. O time é zero, mas tem muito jogador aqui. Igual o De La Cruz. E o Veiga. Cara, que eram titulares até pouco tempo atrás. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Olha aí. Ó, o primeiro escanteio. O goleirão buscou, velho. O time do Nostigam Forest na bola era é muito forte. Forte mesmo. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Como a gente já fez isso aqui. A tradicional jogadinha ensaiada. Jogadinha ensaiada. Quase deu certo, cara. Foi por pouco. Só pra lembrar que os caras é o último colocado. A gente é o primeiro. Uma vitória a gente se classifica. Mas não pode dar bobeira. Olha eles querendo estragar a nossa vida. Boa, Murilo. Se eu já... Hum... Ó, velho. Eu falei. O time do Nostigam Forest quer estragar a nossa festa. Eles querem estragar a nossa classificação antecipada. 1x0 pro Seth Gallen aí, mano. Olha. Hector aí, velho. Segundo gol dele, hein. Tem que ter atenção, time. Tem que ter atenção. Olha o O'Brien. Ai, fiz uma falta ali, cara. Ufa, ainda bem que ele deu uma amarela, mano. Fiquei com medo do Juizão expulsar. E essas faltas aqui é onde leva mais perigo. Eles levantam a bola na área. E aí é complicado. Ufa, ainda bem que a ataca tava meio postada. Brangio na área. Bateu. O goleiro tá pegando todas, velho. Rapaz, o camisa 10 deles deixou meu lateral no chão. Olha, boa. Ainda bem que o time conseguiu se recuperar. Acabou o tempo e estamos perdendo. Opa. Olha só, velho. É isso que não pode acontecer, time. Essas bobeadas aqui. Pô, mano. Dois na bola e não pegaram. É brincadeira mesmo, hein, velho. A maior zebra aconteceu, velho. É brincadeira, velho. Cara, o... É, o Murilo... Cara. Nada explica, nada explica. E o Joe ali vai embora, velho. Vai embora. Tem que buscar o empate. Era o jogo da vitória. Olha o V... O VH pediu pra jogar e tá pipocando, cara. Essas alterações, mano. Não tá dando, mano. Não tá dando. Vem o Mangalá. Vem o... O Bra... Eita, mano. Os caras tão ousados. Quero dar chapéu aqui. Que isso. Você é louco? Dar chapéu aqui? Tá maluco? Tá vacilando. Ai, eu ainda fiz um pênalti pra melhorar. Brincadeira, hein, mano. Cara, é inacreditável que aconteceu essa zebra aqui na Conference League, velho. Nossa. 3x0 em casa. Por último colocado. É. É. Só o Nottingham Forks te explica, velho. Inacreditável. Último lance do jogo. Se eu levar gol de falta aqui, eu parei de jogar, cara. Olha. Nossa, velho. É, meus amigos. O saldo positivo que eu tinha foi por água abaixo. Acaba, pelo amor de Deus. Pipocada histórica do Nottingham Forks, velho. Pipocada. Pipocada. Pipocada histórica do Nottingham Forks. Sem comentários. Já estava resolvido, mano. O saldo ficou 2, mano. Eu estava com o saldo de... Inacreditável no Nottingham Forks. Aí o Famalicão, o próximo jogo. Se ganhar da gente. Ultrapassa. Agora o grupo está embolado. Uma vitória eu ainda me classifico. Mas, cara, está muito embolado esse grupo ainda voltando nas duas rodadas, mano. E a Premier League, como nos vê depois da vitória que tivemos em cima do West Ham, ainda se mantemos em terceiro ali. Mas é uma vantagem pequena demais para o Tottenham, né, mano? E o City não perde nunca. E agora é um jogo difícil contra o Chelsea, né, cara? É. Complicado. Complicadasso demais, para falar a verdade. Bom. Brian Gil chegou ao denominante aqui que não quer mais jogar no Nottingham Forks. Pediu para deixar o time. Ele simplesmente pediu... É... A prenda com... Era inevitável, cara. No momento que tem chegado, mas é inevitável. Um recomeço pode ser melhor coisa que pode acontecer na sua carreira. Ele já tinha colocado ali para vender. O problema é que as... O problema é que as propostas estavam sendo bem ruins por eles, né? É, mano. Agora temos aí um jogo contra o Chelsea. O time foi poupado. Só que a pressão está novamente contra a gente, né, mano? A pressão vai ser gigantesca. Olha o time de jogadores convocados aí para a seleção, mano. Neko Innes, Domingos, Vega, Taylor, Donnelli, Wood, Ombly... 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 Contra o... West Ham, mano. Mesmo time. Espero que eu consiga sair com a vitória de lá, né, mano? Stamford Bridge. Vamos trocar só os uniformes. E bora pra cima, né, mano? Temos azul disso. Chame de vermelho. Vocês podem ir de azul, não tem problema, não. Podem ir de azul. Se o uniforme deles é bonito, então bora pra cima. Ah, mano, ia ser bonito. Depois daquela zebra, a gente vencer o Chelsea sem ser pro brilho. Mas, é, é muito difícil. O time do Chelsea é muito bom aqui, cara. Muito bom mesmo. Olha só, bora nóis. Luta livre. É, é, é difícil vencer eles, cara. Mas o nosso time também tem sua velocidade. Tem seu estilo de jogo. É longa... GOOOOOOOL! Falei! Era difícil, mas não é possível, chat. Contra-ataque nosso é muito bom, velho. A construção de jogo rápida deixou o Chelsea de pernas arriadas e o Elanga, velho. Seis gols em dez partidas. O moleque tá surpreendendo. O moleque é brabo, velho. 1x0 aí, bora continuar em cima. O problema é que o Chelsea tem um time bom. Não tem nada, é ganho. É, cuílios. Nossa, que cruzamento horrível. Hallmoodle. O novo Neymar aí, disseram eles. Miserável, é liso, cara. Aí eu vacilei, mano. Aí não tem o que fazer, né, mano? O maluco foi na linha de fundo. Deu o carrinho, deu o drible. A defesa abriu. O Domingos parou. Eu odeio o FIFA por isso, velho. Às vezes o volante para no tempo e não marca, cara. Ele para e não marca. Isso é uma porcaria, velho. Ah! Vai. Olha que bola do Gibbs White, hein, mano. Achou o Elanga. Não deixou sair, gostei. Veio bem ninguém com ele, mano. Ninguém, ninguém. Aí dificulta. Ah, mano. Esse novo... O Modric é muito rápido, cara. Olha lá, velho. Esse moleque é a miséria, velho. Tomei a virada, cara. É, ele está deixando o Sangaré em AK3 para trás toda hora, mano. Eu nem dou o bote. A gente é muito rápido, cara. A chance virou aí com esse Jackson aí, mano. Tem que ir para o segundo tempo e buscar a virada, mano. Olha só, velho. O time do Chelsea começou o segundo tempo voando também. É um dribla-dribla-dribla do caraca isso aqui, mano. Lugar contra o Chelsea é difícil. Ó, o Ulyse. Tá na área. Vou passe... Langa. É isso aí, time Opa, o cara tá com duas assistências nesse jogo no último dois gols Que valeu o investimento, eu acho Elanga, hein, a categoria do Elanga, meu, nossa senhora, esse moleque joga muito Empatamos e voltamos pro jogo aos 59 Só que tudo aberto até aqui, cara, tudo aberto Ai, defesa Que sorte, velho Nossa, que sorte Caraca, velho, que sorte Quem sabe agora no contra-ataque Bom passo, bora Gibbs Bora, Gibbs Goool Do North Carolina A sorte Aparentemente está com nós, os caras tiveram a chance, cara, cara, a bola batendo atrás, voltou pra mim, armou o contra-ataque E tá lá aí, ó O Pochettino ficou louco da vida, velho Ficou louco Vira, virou, é o Insta from the end Nottingham for a frente, novamente E o Gibbs White, eu já ia tirar ele, velho Já já ele vai sair O Chelsea tá perdendo a bola desse moleque aqui, cara Ele é muito bom, não E aí Que defesaça, cara E ainda bem, ixi, saiu o Madrid pra entrar no externo, meu Deus do céu E já chamam quatro alterações Vem embora White, Yamoni, Riquelme E o Domingues Vem Mangalá De La Cruz Wood E Michael Vamos tentar mudar aqui Segurar o jogo, velho E quem sabe o Wood Olha o Ia, meu Deus do céu Noie Tá sem goleiro, meu pai do céu Caraca, boa, velho Tem que acabar que esse corre-corre deles, velho Elanga na área Elanga na área Ele é perigo Ele tá com falha de artilha Ixi Eu voltei a bola É brincadeira Ninguém pegou o cara, meus amigos Noie Que defesaça, cara Sério Que defesaça Do Noie, mano Cara a cara Eu já tinha dado o gol dos caras Como certo Descantei o defesa Atenção aí, time Na primeira Não deu Boa Tavares Boa recuperada Acaba não, seu juiz Acaba não, seu juiz Deixa esse jogo seguir, seu juiz Olha o Tavares Que pique, minha Nossa senhora Que Nossa Acaba o jogo Acaba o jogo E mais uma vitória Pra nós É boa Na última rodada Que vencemos O Chelsea Mano O City Empatou, cara Então a gente tá 4 pontos Atrás dele Mas a 1 do Liverpool E agora a gente abriu 5 Pro Tottenham, velho 9 vitórias 1 empate E apenas 2 derrotas Na Premier League Ótima campanha Campanha de time gigante Lá no rebaixamento Temos Leicester Chief United E o Mirsburg Mas ainda tem disputa aí Com o Crystal Palace E o Brighton Ainda aí também Na disputa Pelo rebaixamento E olha só, hein, cara Recebemos uma proposta Do Liverpool, velho Pra deixar O time, cara E olha Uh, velho Proposta do Liverpool Vem, mano Nossa Essa aqui balançou Um pouco, hein, chat Klopp indo embora E o Liverpool Nossa Liverpool querendo contar Com o trabalho de Marcelo Gadiardo, velho É uma boa, chat Eu não sei o que fazer Vou deixar pra vocês aí, cara Acabou que o vídeo Já ficou muito longo Eu vou ver aqui na gravação Então eu vou deixar O próximo jogo Para o próximo episódio Mas olha Tem ataques Interessantes Para ser substituto Yabonique E não vive uma boa fase, mano Temos ali o De Jong Não, o De Jong não Temos o Martial Que tá lá no By Leverkusen Temos o próprio Jackson Pontas aqui Pouquismo Mas esse Barcola Do Paris Saint-Germain É muito bom Vou tentar fazer Uma negociação Com ele, velho E o Brangio Ver se não tem jogo Ou com o próprio Antônio Godo E trocar o Brangio Vamos tentar, né Goleiro já temos Zagueiro Nossa zaga Tá muito bem servida E lateral direito também, cara Então eu acho Que a gente precisa mesmo Talvez os pontos Esquerda aqui O Mitoma O Mitoma O Samuel Lino Para substituir O O Lázaro Também, né Para substituir o Brangio Que quer sair Então com o Brangio Vamos tentar fazer Alguma tranca, beleza Então vou encerrar O episódio de hoje Por aqui, rapaz Espero que vocês tenham gostado E comentem Se vocês acham Que eu devo aceitar A proposta do Liverpool Ou não Para mim o projeto Com o Nottingham Fox Tá muito bacana E eu não sei Se eu gostaria Mas é vocês que mandam Então deixa a opinião De vocês nos comentários Até a próxima E eu fui E aí E aí E aí E aí